Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha quem aqui hoje. Tô hospedada. Vim me hospedar. Minha amiga maravilhosa. Como é que você tá tão bonita assim? Ah... Com seus olhos. Você acredita que um menino comentou assim no meu vídeo? Matheus, para de gritar. Tô ficando irritado. O que eu faço? Agora eu paro de gritar ou eu grito? No vídeo do YouTube ou no Snapchat? No meu YouTube. Vou continuar gritando. Eu gosto. Então, meu amor, o YouTube é seu. Você faz o que você quiser, né? Olha aí, Hotel Massafera! Tô brincando. Grita, se sobe. Mas eu gosto do comentário de vocês, mas eu sou assim. Eu não posso ser uma pessoa diferente, concorda? Concordo. Tô com 34 anos e não consigo namorar à distância. Nem à distância, nem perto. Tá difícil, né? Tá difícil. Não tá fácil. Mas já vou soltar logo a bomba na tua mão. Como é que eu namoro à distância? Até, vou falar que até eu começar a namorar agora à distância, eu também tava um bom tempo sem conseguir namorar perto ou longe. Porque, eu não sei, eu acho que é muita oferta e as pessoas tão meio assim. Você acha? Eu acho. O que é isso, Matheus? O que tá acontecendo? Olha. Eu acho que a gente fica mais seletivo. Eu, pelo menos, fiquei muito mais seletiva. Quando apareceu, assim... Apareceu e ainda tentei fugir, tá? Tentei dar uma fugida. Tentei. Mentira, de um gato daquele? Tentei dar uma fugida. Gente, olha aí na tela as fotos dele. Ele é muito gato. Mas também é muito gata. Obrigada. Vocês estão oito meses juntos. Oito meses. Tem regras, namoro à distância? Me dá três dicas pra durar um namoro à distância. Três dicas. Primeiro, eu acho que é ter um plano. Tá. O que é ter um plano? É, tipo, saber quando vocês vão se encontrar na próxima vez. Ótimo. Porque... Porque o de vocês é de duas em duas semanas. Vocês tentam. A gente tem essa regrinha de não ficar mais de duas semanas sem se ver. Nem sempre dá. Mas a gente tenta. Então, eu acho que tem um plano. Que seja, tipo, assim... Daqui seis meses. Que eu não indico. Mas, assim... Vocês têm que saber. Porque daí vocês fazem... Pra mim, dá certo. Pra mim, namorei a durar bastante. Imagina, vamos saber daqui seis meses. A próxima vez que eu vi, já foi um ano de namoro. Mas aí, você estando longe, eu acho que você foca nas suas coisas. E quando encontra é bom e tudo. Então, eu acho que tem um plano. Saber quando vai encontrar sempre a próxima vez. Segunda, eu acho que se fazer presente na vida da pessoa mesmo estando longe. Ótimo. Que já aconteceu. Por exemplo, agora nesse namoro que ele tá... Dez horas de voo de mim, né? A gente tá longe. E eu sinto ele muito presente, assim. Parece que ele tá aqui o tempo todo. E graças a Deus a gente tem internet, FaceTime... Que mais? WhatsApp. Snap. E aí vai. Tudo pra fazer presente. E já aconteceu em outros namoros que eu tive de eu estar dentro da mesma casa, na mesma cama que uma pessoa e você sentir a pessoa longe. A pessoa tá aqui do seu lado e você fala, meu Deus, tem um muro na nossa frente. Então, eu acho que o negócio é... Se fazer presente da maneira que você puder fazer. O máximo possível. Possível. E a terceira? A terceira... Ser bom de cama. É importante, não é? Mas você tá falando isso no relacionamento à distância, Matheus. O que tem a ver? Ué, mas quando encontra, a pessoa tem que ficar pensando no ser depois. Mas depois, e quando tá à distância, e quando tá no mesmo lugar, mais ainda, né? Tem que ser melhor ainda, porque... O que é mais importante hoje em dia? Ser bom, melhor de cama ou melhor na cozinha? Ah, entre os dois, melhor na cozinha. Porque um cozinheiro você contrata, né? Não, melhor na cama, então você falou. É, o melhor na cama é mais importante, porque um cozinheiro você fala de contrata. A louca que gosta tanto de comer. A louca que a comida é tão boa, a comida é tão... Ah, eu não, mas não trabalha com... Galera, a Júlia, que aí não conhece... Todo mundo conhece a Júlia, né? Mas se alguém não conhecer, o snap dela é muito, muito, muito bombado. Olha, o snap dela tá aqui, embaixo pra vocês. E, ai, vamos fazer cinco tipos de namorados, pra gente ver com quem eles combinam mais? Vamos. Vamos? Vamos. Então tá, então eu quero saber... O que você me pede chorando que eu não faço sombra? Eu quero saber qual é o seu estilo. Escreve aqui embaixo, eu vou comentar qual que é o meu estilo. Você comenta também qual que é o teu estilo, tá? Ai, amor, o que você tá fazendo? Estou dando uma olhadinha aqui no Instagram. Gente, olha que menino lindo. Nossa, amor, olha o tanquinho desse menino. Nossa, que gato. Essa menina aqui, vamos ver essa menina, gatinho. Você tá me traindo, seu escroto! Sou louca! Sou louca! Sou louca! Sou louca, nossa! Linda! É aqui! Amor, vem cá, tô com uma dúvida. Ontem, às 11h59 da noite, você seguia 1.231 pessoas. Hoje você tá seguindo 1.232. Quem é a outra pessoa? Quem é a vaca? Sua mãe, meu amor. Comecei a seguir sua mãe ontem. Não esqueceu que ela fez no Instagram? Você não fez sua mãe fazer um perfil no Instagram? Eu comecei a seguir minha sonha. E quem você me acordou hoje no que você tá no telefone com uma vaca? Prost! Nossa faxineira, dona Zélia, amor. Não pediu pra marcar uma faxina essa essa semana que a gente tá recebendo... Você tá pedindo a faxineira agora? Que que é isso? Dona Zélia que trabalha com a gente há 10 anos, dona Zélia é cabelo branco, né? Dona Zélia tem idade pra ser nossa mãe. Pelo amor de Deus. Você tá querendo dizer que eu não pintei meu cabelo bem? Nossa, eu não posso, mas eu tenho você mesmo. Amor, o que você achou desse vestidinho preto? Tá linda, amor. Ai, mas você gostou mesmo? Tá linda, amor, tá linda. Olha o decó, você gostou? Linda. Tem certeza, amor, você gostou mesmo? Tá linda, amor, tá linda. Ai, fala sério, você gostou mesmo? Tá linda, amor. Não sei se a avó com esse eu põe o outro. Ai, se você não tá se sentindo bem, amor, então põe o outro novo que você quer. Eu sabia! Você tá me chamando de gorda! Amor, amor, o que é esse beijo aqui de batom? Amor, não sei. Sabe o que eu acho que foi aquela hora que eu tropecei? Bati com o ombro na mesa. Tinha uma mancha de batom, acho que deve ser pegado da mesa pra cá, alguma coisa assim. Ó, menina, menina, sim! Que noite! Claro que foi! Ó, tá me ligando. Quem é? Ai, a Mariana, não vou mais atender. Você acredita que a Mariana fica colocando empecilho no nosso namoro? Não acredito. Juro, ontem eu contei que você foi jogar futebol, ela falou assim que não, que ela te viu na boate beijando uma outra menina, eu tenho certeza que você tá jogando futebol, você falou. Ela tá com cinto, ela tá com cinto, ela tá com cinto, ela tá com cinto. Galera, muito obrigado, assina o canal aí, dá like, cutuca, comenta. Qual o teu estilo? Quem é você, hein? De 1 a 5, quem é você? Olha aí. Tá com cinto, ela tá com cinto, ela tá com cinto.